Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que estejam a ter um excelente dia e hoje tenho aqui uma água encelerada para vos fazer o review é a Nuxe, é a água deliciosa, é assim que se chama mesmo é o que está aqui escrito mesmo portanto chama-se, é da gama Sun e chama-se água deliciosa e esta água deliciosa da Nuxe é realmente para mim uma delícia acho que o nome está muito bem colocado ela saiu em 2016, é um perfume floral frutado e tem notas de laranja doce, tem petit grain portanto o petit grain é um óleozinho que é extraído até que dá um cheirinho, eu acho que é da flor de laranjeira portanto e que dá um cheirinho ainda reforço ao cheiro a laranja portanto aqui é esta mistura cítrica e depois tem flor de tiaré, tem coco e na base, nas notas de base, tem baunilha e musk e realmente nota-se muito esta parte aqui assim da flor de tiaré com as notas de laranja há aqui um adocicado que eu acho que é dado por esta laranja doce a nota de coco também se nota portanto é esta mistura e a baunilha que envolve e que dá uma certa cremosidade eu sou fã desta água, comprei há pouquinho tempo usei já e então já vos posso dizer realmente o que acho dela ela é um perfume, o cheirinho mantém-se moderadamente no entanto, por exemplo, a roupa fica a cheirar até ao dia seguinte também portanto para uma água só assim perfumada acho que até tem uma fixação moderada vamos dizer assim não é perfume, não é outro parfum nem sequer outro toalete mas eu acho que ela se comporta para perfume de verão para utilizarmos até podemos pôr na roupa de praia até podemos pôr na nossa pele mesmo indo apanhar sol porque ela não é fotossensibilizante portanto é porque é aqui da gama Sun e então pode ser usada nos dias quentes nos dias em que apanhamos sol, etc também pode ser utilizada que não vai fazer manchas na pele é realmente, eu acho que tem um cheiro mesmo este cheiro do coco misturado com a flor de areia dá sempre aquele toque de parece que cheira a férias parece que cheira a produto solar a bronzeador, não é? mas é um bronzeador elegante é um bronzeador eu acho que é muito mais forte o cheiro é muito mais forte que os cheiros das loções bronzeadoras é muito mais forte é muito mais floral também portanto ele tem esse género de cheiro mas não é só isso eu para mim acho que ainda é mais elegante muito mais elegante é um cheiro mesmo maravilhoso para usar no verão lembra férias como estava a dizer é viciante eu pus na mão e já não apetece pôr em mim toda apesar de hoje ter outro perfume até posto portanto eu acho que é um bocadinho viciante mesmo é assim uma deliciosa mistura de flores tropicais misturados com uma laranja e com uma aqui um toque de loção bronzeadora e coco pronto, eu acho que é assim a melhor maneira para mim é o que sinto de descrever as notas são delicadas eu acho que ela mesmo depois quando seca fica bastante delicado na pele e nota-se a baunilha e o coco parece que evoluem um bocadinho que se notam mais mas eu não acho que seja um coco muito excessivo não é um spray um body spray de coco não, não é bem nessa acho que há aqui notas que sobressaem mais é mais floral novamente acho que as notas florais saem mais sentem-se mais pelo menos na minha pele é isso que eu noto portanto ela dá uma sensação de férias todos os dias ao mesmo tempo uma sensação também de frescura não acho que seja muito quente está aqui eu acho que muito bem equilibrada o fresquinho é de 100ml acho que 100ml custam eu comprei ainda na Mi Farma há em vários sítios e conseguem inclusivamente comprar lá na Wells por exemplo no entanto o preço melhor eu consegui na Mi Farma 16,95 este fresquinho de 100ml eles têm também se já tiverem usado e gostem de usar por exemplo levar por férias etc têm também um pack com duas duas colónias destas de 100ml portanto é uma questão de verem eu comprei só uma porque ainda não já a conhecia mas nunca tinha comprado já tinha cheirado acho eu numa Wells há um ou dois anos atrás eu até tentei comprar várias vezes mas depois deixava sempre chegar muito perto já das férias do verão e então esgota pelo menos nas lojas físicas esgotava e então e mesmo online também acho que o ano passado fiz uma tentativa e também já estava esgotada por exemplo na Arnal também têm e então este ano pensei não vou mandar vir já com um tempinho de antecedência em relação às férias não é para conseguir e não esgotar portanto eu acho que se gostam do cheiro constante a férias férias de verão férias de praia vão adorar este perfume dizem que tem que é assim que tem os mesmos o mesmo cheirinho o mesmo tipo de notas por exemplo aqui o terracota da Guerlain eu acho que sim que há aqui qualquer coisa realmente que eles compartem dentro do mesmo género simplesmente enquanto aqui os aqui por exemplo os 100 mililitros do terracota o mais barato que conseguem é cerca de 50 euros 47,50 anda por aí se for por exemplo na Primor porque se for numa perfumaria cá é mais caro ainda é capaz de gostar uns 70 euros este enquanto este conseguem por 16 portanto há uma diferença em termos de fixação talvez aqui o Guerlain o terracota fixe mais é mais outro toalete portanto um bocadinho mais este é um bocadinho fixa um bocadinho menos no entanto acho que também pode-se pôr um bocadinho mais não é mais umas pulverizações e ele sente-se é um perfume que vão sentir ao longo do dia claro depois vai ficando mais renta à pele não é verdade mas é o mesmo género de cheirinho e outra hipótese também que tem que realmente também tem aqui o mesmo estilo de notas é o Yves Rocher este de Monoy que sai no verão todos os anos sai e também é o mesmo género talvez eu acho que aqui o Yves Rocher tem mais intensa a nota de Monoy que aqui não está presente tem flor de areia mas não tem o Monoy e este é mesmo Monoy nota-se mais o Monoy neste também tem boa fixação também gosto bastante dele mas são todos perfumes dentro do mesmo género outros também se quiser um bocadinho mais caro o Sol et Blanc também do Tom Ford também partilha aqui a qualquer coisa aliás eu misturei o eu tenho um similar da Divine do Tom Ford Sol et Blanc e misturei-o aqui quando usei o Nuxe e fica muito bom portanto é uma questão de verem qual deles gostam mais mas digo-vos este Nuxe é maravilhoso mesmo eu vou comprar mais tenho a certeza porque eu vou pôr agora muitas vezes porque ele para mim é viciante gosto bastante vou misturá-lo com outros perfumes que tenham notas de coco que tenham notas de flor de aree que tenham esta laranja doce eu acho que vai ficar assim perfeito e muito bom para levarmos de férias já temos que começar a pensar nisso não é? agora então têm estado uns dias maravilhosos em termos de temperatura não é? portanto começa a apetecer este género de cheiros portanto vão ver na Mi Farma eu o que procurei foi o melhor sítio para comprar em termos de preço chega muito rápido portanto todo bem acondicionado e realmente aqui está um favorito mesmo aqui para o verão espero que tenham gostado tenham sido útil obrigado por terem assistido e encontremos-nos amanhã beijinhos e aí e aí Legenda Adriana Zanotto